Agora a gente fala sobre a Venezuela porque a oposição convocou novas mobilizações para o próximo sábado para reivindicar sua vitória nas eleições. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a opositora Maria Corina Machado pediu que seu chamado fosse espalhado pelas redes sociais e convocou a adesão dos venezuelanos dentro e fora do país. Maduro foi proclamado presidente reeleito para um terceiro mandato com 52% dos votos contra 43% de Edmundo Gonzalez, mas o Conselho Nacional Eleitoral não publicou até agora a apuração detalhada alegando um ataque hacker contra o sistema de votação. E para nos explicar mais sobre a atual situação da Venezuela, é a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regine Bressan, que é especialista em América Latina. Professora, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. A gente acompanha agora mais um capítulo dessa tensão na Venezuela. A pergunta que fica é, essa pressão internacional, mais aliada, essas manifestações internas, podem de fato mudar algo no cenário político venezuelano? Boa noite, boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem. Realmente, a comunidade internacional vem pressionando bastante para que haja uma transição democrática no país, para que Maduro apresente as atas e assim teríamos o resultado oficial, porque há muita divergência em relação aos resultados dessas eleições. No entanto, nós sabemos que a solução, a volta da democracia no país, ela deve ser liderada no plano doméstico, ou seja, a oposição fortalecida com apoio popular é o que vai realmente levar a uma mudança de governo, a saída de Nicolás Maduro. No entanto, é um horizonte que parece estar muito distante, na medida em que, ao mesmo tempo que Nicolás Maduro não apresentou efetivamente as atas, ele alega agora que os sites venezuelanos foram hackeados, que aparecem outros resultados porque os dados foram forjados, nós não podemos nos esquecer nunca que os militares fazem parte do seu governo, estão emparelhados junto à máquina estatal, portanto, existe muita repressão em relação às manifestações populares, e isso vai agravando cada vez mais o conflito no nosso país vizinho. Professora, Brasil, México e Colômbia, que são vistos como possíveis articuladores para esse impasse na Venezuela, tinha expectativa até que eles se reunissem, conversassem por telefone ainda na noite desta segunda-feira. O que pode acontecer a partir de agora? Tudo o que tinha para ser falado já não foi dito, o Brasil ainda não se manifestou claramente. Pode acontecer de agora esses três países adotarem aí uma mudança de postura, um tom mais duro em relação ao que vem acontecendo? Brasil e Colômbia, ao fazerem fronteira com a Venezuela, obviamente que eles têm muito interesse em uma saída bem negociada, uma solução pacífica ao governo de Nicolás Maduro. O México, por sua vez, endossa essa atitude de negociação e acaba se somando aos dois países, trazendo inclusive mais um peso a essa negociação, ou seja, não é mais uma negociação bilateral entre Brasil e Venezuela, mas são os três países pedindo uma negociação pacífica, uma saída pacífica a esse embrólio, a essa grande divergência que deve, por outro lado, se acirrar, na medida em que os Estados Unidos vêm pressionando bastante e devem começar a colocar novas sanções econômicas ao país, o que endurece ainda mais a relação entre eles e a situação, sobretudo, da população venezuelana. E, por outro lado, nós sabemos que há países aliados, como Rússia, China, que rapidamente reconheceram o governo de Nicolás Maduro porque já são aliados antigos. Então, dificilmente nós teremos uma saída fácil a essa situação, mas o ponto é, quando o Brasil, Colômbia e México tentam e reforçam a importância de uma negociação para a paz e se mostram presentes nessa negociação, afastam outros países, outras potências não latino-americanas da nossa região por alguns instantes, ou seja, tentam afastar a influência dos demais países. Professora, só para terminar, nosso tempo está curto, O The Wall Street Journal, a publicação americana, trouxe a possibilidade de que os Estados Unidos estariam trabalhando com uma anistia para Maduro e outros dirigentes ali da Venezuela. A senhora acredita que esse pode ser um caminho ou, justamente, Rússia e China dando apoio a esse governo, fica difícil qualquer saída de Maduro do poder? Essa proposta que não foi confirmada pela Casa Branca, mas se surge como uma alternativa, poderia ajudar realmente numa transição um pouco mais pacífica. No entanto, na medida em que os militares demonstram total lealdade ao governo de Nicolás Maduro, ou seja, uma solução possível seria termos um grupo de dissidentes, mas parece que não existe, neste momento, de dissidentes militares. E China e Rússia continuando a apoiar o governo de Nicolás Maduro, eu acho que a solução, a saída, ela ainda parece um pouco distante. Está certo, professora. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua participação aqui conosco. Uma boa noite. Até a próxima. Fico à disposição. Até uma próxima.